e agora vamos falar de bebido hoje tem amigos que vão te levar para o mau caminho isso é fato né sai da igreja vamos beber sexta-feira não estuda vamos beber e deixa essa mulher para lá papar aqui no mundo da criptomoeda também tem rapaz olha esse comentário aqui do user né user disse que 2.0 tá melhor que bebido hoje na porque 2.0 é um escão ou seja ele reconhece como escamas mas tá melhor porque subiu 20 por cento à medida que bebido hoje subiu apenas quatro por cento estamos aqui esse é o projeto e ele tava ontem na casa 2 900 mil de capitalização 25 por cento na matemática vamos considerar os 950 aí pela magia um pouquinho né para ficar bonito você vai 25 por cento é 0,25 né do valor na que é 25 dividido para 100 então você pega 950 vezes 0,25 né você vai achar uns 237 mil aí de dinheiro que chegou né no babydodge 2 então você vai somar 950 por mais ou menos 227 225 para achar esse valor aqui né basicamente aí tem a margem de erro por isso que acusa menos e tudo mais mas é basicamente isso chegou o quanto de dinheiro aqui no babydodge 2 227 mil essa estratégia um volume que ainda tá tá nas quedas agora quando você vem até o babydodge você tá trabalhando você tá trabalhando centenas de milhões né você não tá tratando de mil exemplo babydodge 4 por cento do valor 184 aí vai multiplicar vezes 0,04 né aí vai subir quanto por ali para ficar legal 7 milhões apenas com 4 por cento né basicamente bom vamos colocar aí uns 20 se babydodge fizesse uma alta de 20 por cento hoje seria 0,2 né ou seja chegar chegaria em babydodge com 36 milhões de dólares que é que babydodge pode acabar fazendo daqui um umas semaninhas naquela altazinha legal aí de 20 por cento então você vai pegar esse 186 basicamente e fezes é vezes vezes não vai somar né com 36 que vai jogar a capitalização de mercado de babydodge lá para ficar a casa dos 222 milhões de dólares essa variação que babydodge fica fazendo e floc que fica fazendo então rapaziada meio que dá uma distorcida ali né fazendo parecer que que ó babydodge realmente 4% não é nada né ó 5 por cento 7 por cento babydodge não é nada mas lá aquele escala aquele projeto bem suspeito lá tá fazendo 20 por cento né ou seja babydodge quando faz um 20 por cento tá movimentando aí é dezenas de milhões de milhões de dólares e o outro projeto quando faz 20 por cento de acordo com a capitalização de mercado demonstrada tá apenas trabalhando aí a um pouco aí de milhares em dólares né e o cara tá ali né mas é isso eu consigo ao mesmo tempo entender porque é novo é um negócio novo onde tem poucas pessoas pessoas comparado a babydodge quando tem mais de um milhão tantos aqui poucas pessoas e tudo mais então ele basicamente vai acreditando mais que pode fazer algo só que ele esquece o fator determinatório aqui em e em relação ao supply também até próximo